I was so unhappy last year. I was so unhappy and I was so, like, joyless. I genuinely didn't think I would, like, make it to, like, 17. Fala com a gente, calço, a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre a Billie Eilish. O lado triste da vida da Billie Eilish que ninguém comenta. A Billie Eilish é uma das pessoas mais interessantes dessa nova leva de popstars que a gente tem nessa nova geração. Ela é uma menina super jovem. Ela acabou de fazer 20 anos, mas ela já é uma Oscar winner. Sabe quantas pessoas que fazem música aí no mainstream, no pop mainstream, por assim dizer, que já levaram Oscar, muito poucas. Ela já ganhou vários Grammys e ela sempre foi muito bem sucedida a partir do momento que ela começou a produzir, junto com o irmão dela, no quarto deles. Aqueles primeiros álbuns, os primeiros singles dela, ela já estourou. Então ela conheceu a fama muito jovem. Ela é uma figura muito interessante. Agora teve esse momento dela no Grammys e tudo mais. Ela apresenta a nova e o Happier Than Ever. Ela consistentemente, ano após ano, deixa que ela chegou aí, né, pro estrelato. Faz músicas muito boas, muito profundas. Ela é tida com uma nova cara do emo, punk, rock, pop. Ela é uma figura muito diferente. E a gente vai falar um pouco sobre a vida dela. Como ela chegou até aqui e de alguns aspectos que eu acho que as pessoas comentam um pouco. Das lutas dela e das coisas que ela já viveu. Mesmo sendo tão jovem, ela já passou por umas barras bem pesadas. Mas se você já chegou nesse vídeo, esse canal é pra você. A gente fala muito de música aqui. A gente fala de cultura pop, de casais, de fofocas, coisas da Disney, coisas do Brasil, enfim. Mas serve esse like, se inscreve, comenta no vídeo pra enxergar mais pessoas. E se você é fã da Billie Eilish, passa esse vídeo pra frente. Porque a gente gosta muito dela e a gente quer celebrar e falar um pouco da vida dela aqui nesse vídeo. Sim, é muito importante que vocês não deixarem de seguir a gente nas redes sociais também. Ajuda a gente a crescer no Instagram, no Instagram do canal, no Twitter. A gente tá em todo lugar. Procura a gente lá que é fácil de encontrar. Billie Eilish, Pirate Bear O'Connell, mais conhecida como Billie Eilish. É uma cantora e compositora estadunidense, nascida em Los Angeles em 18 de dezembro de 2001. A Billie é filha da Maggie Bird e do Patrick O'Connell. Duas pessoas que já estão muito envolvidas no mundo da música. Então ela cresceu nesse cenário. Ela canta desde muito novinha. Ela já fazia vídeos cantando, batucando ali no seu violão, desde muito criança. E a mãe dela inclusive falava que ela não conseguia parar de cantar. Que ela tinha às vezes que virar pra Billie e falar... Billie, não canta aqui não, aqui não é lugar pra cantar não. Porque ela tava cantando o tempo todo. E com apenas 8 aninhos de idade ela entrou no Coro Infantil de Los Angeles. E com 11 anos apenas ela já começou a escrever e produzir músicas junto com o Phineas, que é o seu irmão. E essa parceria dos dois seguiu eles ao longo de toda a carreira, de toda a vida deles até então. Eles são muito próximos. E eles fazem tudo juntos. Inclusive ele apresenta com ela no palco. Aos 14 anos, o primeiro grande hit da carreira da Billie Eilish, produzida juntamente com o Phineas, o seu irmão. Veio aí à tona pra todo mundo. Ela gravou essa música quando ela tinha 13 anos. E até hoje a gente vê o recording, né? A gravação original na música Ocean Eyes. Hoje todo mundo sabe o sucesso que Ocean Eyes foi e que é. Mas na época a dupla colocou essa música no SoundCloud esperando não sei o que. Porque eles não eram ninguém ainda no mundo da música. Eles estavam esperando algum tipo de feedback e eles nem mesmo sabem. Eu sei que em questão de horas a música viralizou na plataforma. Todo mundo começou a comentar. Todo mundo começou a querer entender quem que era aquela Billie Eilish cantando aquela música super profunda. Ocean Eyes é uma música que eu lembro aonde eu tava quando eu ouvi. É uma música muito diferente. Você não espera que uma garota de 13, 14, 15, 16 anos esteja cantando sobre coisas tão profundas. Mas a música dos dois sempre foi assim. Acho que por isso que resignou e pegou tão rápido com as pessoas que tiveram o primeiro contato ali com a canção. Atualmente a música tem mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Eu acho que... Mentira. É, o Ocean Eyes pegou todo mundo mesmo. E foi nessa época que ela começou a crescer. Ela teve música na televisão de 13 Reasons Why. Foi uma série muito grande na Netflix. E com o seu EP de 2017, Don't Smile At Me, ela finalmente entrou no radar. Para as pessoas realmente como uma artista para se olhar. Uma artista para... Orders to Watch. Aquela coisa assim. Fiquem ligados que essa menina vai fazer grandes coisas. Uma promessa para o futuro. E isso fez com que ela atingisse o sucesso antes mesmo de estrear com algum álbum, né? Tipo, o que é bizarro. A gente não costuma ver uma menina que não é de uma grande gravadora. Ou não tem nenhum veículo grande nessa idade. Tipo, Disney, Nickelodeon. Já estourar tanto de cara. É só testamento e prova do talento de produção e música dos dois, né? Do Phoenix e tal. E no ano de 2018, ela continuou trabalhando bastante. Ela lançou uma música em parceria com o Kalindo. Que foi, inclusive, incorporada a segunda temporada da série 13 Reasons Why. Ela lançou uma música que é uma das mais famosas dela até hoje. Que é You Should See Me In The Crown. E ela não tinha nenhum álbum ainda, gente. O álbum viria apenas em 2019. You should see me in the crown. E o álbum de 2019 chamaria When We Fall Asleep, Where Do We Go. E é um álbum muito especial. Porque foi produzido inteiramente pela Billie e pelo Phineas. No quarto deles. Sim, gente. O primeiro álbum da Billie foi produzido no estúdio caseiro deles. Lá na casa onde eles cresceram desde a infância. E, cara, quando a gente ouve o álbum, não dá nem pra perceber que não é em um estúdio profissional que foi gravado. Os dois são excelentes nisso. E esse álbum emplacou diversos hits. E ele tem uma diversidade de estilos muito grande. Ele é muito avante do tempo dele. Ele tem pop, ele tem hip-hop, ele tem um eletropunk ali. E já estreou no topo da Billboard 200. Inclusive, esse álbum deu origem a um outro estilo de produção que se chama Bedroom Recording. Que é basicamente isso. Gravar no seu quarto e ninguém perceber que você não tá num estúdio puta foda. Eles são muito foda. E isso fez com que a Billie se tornasse a primeira artista nascida nos anos 2000 a possuir um álbum dentro do topo das paradas estadunidenses. E ela também foi a mulher mais jovem a ganhar o número 1 nas paradas do Reino Unido com esse álbum. E ela ainda conseguiu um feito histórico de colocar 14 músicas do álbum no top 100 da Billboard. E o quinto single desse álbum com certeza foi a maior música dela até então, que foi Bad Guy. Assim que Bad Guy estreou junto com o lançamento do álbum, a música foi logo pra primeiro lugar na Billboard Hot 100, destronando Old Town Road do Lil Nas X, que já estava há 19 semanas ali consistentemente em primeiro lugar. Quem consegue se esquecer da sensação... Bad Guy é uma música que dá medo. E uma coisa que é interessante, não deveria dar medo, porque é apenas uma samplagem inspirada no theme song de feiticeiros de Waverly Place. E foi nessa época que o The New York Times classificou a Billie como algo inclassificável. Não tinha como colocá-la em uma caixinha específica. Ela não era uma típica estrela do pop. Ela tinha influência em diversos estilos, até de coral ela pegava influências, e ela sempre fazia uma subversão de tudo que a gente estava esperando. Por exemplo, Bad Guy é uma música que fala sobre uma mulher, sobre ela sendo a bad guy da relação, sabe? E é muito louco, porque a gente nunca imaginaria isso de uma menina que tinha, o quê? 17 anos. É, muito louco. Ela conta de uma perspectiva bellyache, que é sobre assassinar um amigo, sabe? São músicas muito sombrias, mas, ao mesmo tempo, tem uma batida, às vezes, diferente, uma batida mais animada do que a música exigiria. Enfim, essa coisa de subversão, de tudo que a gente espera de um ídolo teen, é uma coisa que a Billie Eilish faz desde que ela entrou aí na cena do pop. Então, é muito louco ver a genialidade por trás de tudo do que ela produz. E todo mundo sabe que a Billie Eilish é muito, muito, muito fã do Justin Bieber. Tá aí, né? Uma adolescente que parece, a princípio, ser sombria e afins. Ela não é nada sombria, ela é uma adolescente normal dos anos 2000, como qualquer pessoa. Ela era muito fã do Justin Bieber, inclusive, conhecer ele trouxe um dos momentos mais fofos que a gente já viu da Billie Eilish, porque ela, com medo, retraída, de conhecer ele nos bastidores de Coachella, foi lindíssimo. Inclusive, hoje, o Justin Bieber fala muito bem dela, fala que ela é uma das pessoas que ele mais se importa aí na indústria. Ele chora pensando nela, porque ele sabe como era ser uma adolescente muito famosa e não é fácil pra ninguém, como vocês vão ver ao longo desse vídeo. Mas ele apareceu aí num remix de Bad Guy, ou seja, ela colaborou com os maiores ídolos dela. Olha, se isso não é Dreams Coming True, eu não sei o que que é. E com o lançamento desse álbum, ela foi indicada pra seis prêmios no Grammy, incluindo quatro das categorias principais, música e gravação do ano, com Bad Guy, além de álbum do ano e artista revelação. E ela ganhou todas essas categorias, gente, se tornando a única mulher e a pessoa mais jovem a ganhar todas essas categorias no Grammy. Ela é impecável. Ela tinha só 17 anos. Um all kill e ela não era nem legal pra beber em lugar nenhum. Ela ainda não é nos Estados Unidos, mas nem no Brasil. Bom dia, né? Bom dia. É, overachiever, né? A gente se sente um pouco mal na carreira dessa menina, porque às vezes a gente com o dobro da dela não conquistou. Mas com tudo isso vieram aí os lados péssimos da fama, tá? Ela era muito talentosa. Ela tava recebendo aí todos os prestígios possíveis, né? Ela tava tendo sucesso comercial, sucesso de crítica. Todo mundo nos falava de outra coisa no planeta do ano de 2018, 2019, a não ser Billie Eilish. Ela era o ato musical que mais crescia no Instagram. Enfim, ela tava se tornando realmente uma A-Fucking-Lister mesmo. Mas com isso veio o quê? Coisas ruins, né? Muito perseguida por paparazzis, rumores, afins, mentiras. E isso foi gerando nela e desencadeando uma depressão. Ela é muito aberta sobre isso. Foi na revista Rolling Stone, que foi a primeira vez que ela falou, ela mesma, sobre tudo isso que ela tava vivendo. Depressão e afins. Segundo ela, esse quadro depressivo começou quando ela tinha 13 anos de idade, quando ela sofreu uma lesão no quadril e ela foi impossibilitada de conseguir continuar dançando, que era uma das coisas que ela mais amava. Ela tinha um sonho de ser uma dançarina profissional e ela teve que deixar esse sonho de lado. Isso acabou causando uma queda muito brusca de autoestima nela e ela começou a se automutilar porque ela acreditava que ela merecia sentir dor naquele momento. E ela também chegou a dizer numa entrevista que no início da carreira dela, muitos produtores se negavam a trabalhar com ela porque achavam que as músicas dela eram muito tristes e ninguém iria se identificar com ela. E os efeitos da fama, né, tipo a perda da privacidade dela, resultaram em uma depressão meio que clínica, né, diagnosticada em 2018. Vou a dizer que no ponto mais baixo, né, da luta dela, né, da jornada dela com depressão, em viver com depressão, ela chegou a contemplar, infelizmente, o pior. Eu estava em Berlim e eu estava solta no meu hotel. E eu me lembro que tinha uma janela ali. Enfim, foi uma coisa bem pesada e é muito interessante a gente ver que apesar disso tudo, qualquer time, né, de pessoas de relações públicas e afins de um artista iria querer abafar essa história. Principalmente porque ela não é, né, uma artista tão antiga no cenário assim. Então talvez não seja a melhor hora pra você trazer aí pro público tanta carga e afins. Mas a Abelie sempre foi muito honesta em tudo que ela faz. Então é muito interessante ver uma menina que apesar de tão jovem e insegura, com as próprias coisas pela idade, ela também é uma menina com muita confiança de saber que ela tá ajudando mais pessoas a falar isso do que ela não falar. E ela fez muita terapia naquela época e ela falou que ela conseguiu passar por tudo isso com muita paciência, terapia e muito apoio da família dela. Inclusive ela é uma pessoa aberta até em mais coisas, assim, ela já chegou a dizer no programa do Howard Stern, por exemplo, que ela foi exposta à pornografia muito cedo, então ela começou a ficar um pouco viciada naquilo quando ela era muito jovem. E ela, antes mesmo de entrar mesmo, né, nessa coisa de vida sexual, de ser sexualmente ativa, ela já achava que era assim que ela tinha que performar. Todo mundo sabe como a indústria pornográfica pode ser muito tóxica pra quem a consome, pra quem também tá dentro dela. A gente já teve relatos e relatos sobre isso. E ver uma menina no olhar público, com menos de 20 anos, falando tão abertamente sobre isso, sobre ser exposta a essas coisas tão cedo, é muito diferente, mas muito poderoso, porque ela com certeza tá ajudando muita gente, porque tem muitos fãs dela que devem estar passando pelas mesmas coisas. Se você nem sabe que aquilo que você tá sendo exposto é algo tóxico, como é que você vai reconhecer uma situação tóxica na vida real quando acontecer com você? E ela também sempre foi muito aberta com a relação com o corpo dela. A gente sabe que a Billie tem um estilo totalmente diferente do que a gente tá acostumada a ver. Ela adora essas baggy shirts, coisas mais largas, esse estilo oversized. E ela sempre falou que ela não gostava de ser sexualizada, então era por isso que ela usava essas roupas mais largas, porque ela queria que as pessoas se importassem com outras coisas, com o que realmente importava sobre ela e não sobre o corpo dela em si. Inclusive ela sempre gostou de dizer que ela não queria que as pessoas soubessem como é o corpo dela, não dá pra saber embaixo das minhas roupas como o meu corpo verdadeiramente é, então você só vai preocupar com a minha arte e não comigo, não com o que eu me pareço. O que eu gosto de se vestir como eu sou de 800 metros, mais grande do que eu sou, é que não dá a gente a oportunidade de julgar o que o seu corpo parece. Eu não quero dar a ninguém a excusa de julgar. É realmente subversão, é pegar o empoderamento de uma coisa que nos tiraram pra si. E muito interessante que ela sempre falou sobre isso, né? Sobre a relação dela com o próprio corpo. E no início de 2020, ela estava fazendo uma turnê que infelizmente precisou ser cancelada por conta da pandemia. E no início da turnê passava um vídeo chamado Not My Responsibility. E nesse vídeo ela estava tirando peças de roupa e falando sobre a imposição do corpo perfeito, sobre como todo mundo critica o corpo dos outros. E sobre como não é a responsabilidade dela a opinião das outras pessoas sobre ela mesma. Esse vídeo é maravilhoso. Depois ele foi publicado no YouTube e ele inclusive faz parte do álbum Happier Than Ever que ela lançou em 2021. E é realmente muito empoderador. E ver ela lançando esse tipo de vídeo com a influência que ela tem com jovens é muito importante, ela é muito essencial. E aí ela lançaria Therefore I Am, que estaria nesse próximo álbum. Enfim, ela passou esses últimos dois anos toda trabalhando em cima do que seria o que a gente sabe de hoje, o Happier Than Ever. E nessa nova era eu acho que ela quis trazer muito esse tema também de empoderamento. Inclusive ela, quem lembra lá quando ela foi host do Met Gala e ela estava com uma roupa diferente ali do Oscar de la Renta, mostrando um pouco mais do corpo quando lançaram também Happier Than Ever. Ela fechou no pictorial na British Pole com o lingerie pra promover esse novo single, promover também uma nova era. Agora ela é adulta, ela está tomando mais controle dessa narrativa, mudando um pouco a forma que as pessoas a enxergam. Essa me interna é até uma fase que todos nós passamos ao longo dos nossos 20 anos. Então foi bem interessante que uma era bem distinta de tudo que ela já havia feito até então. E essa era de Happier Than Ever tem muito isso também sobre crescer, tem todo esse tema atrelado, né? Inclusive Getting Older, que é uma faixa do álbum, fala muito sobre isso, sobre envelhecer, sobre maturidade, amadureceram o olhar público pra si mesma. Então tudo isso estava incorporado nessa nova era que foi muito bem sucedida, né gente? E todas essas coisas levaram ela a explorar muito isso no próximo álbum, né? Essa questão de amadurecimento, ela reclama um pouco de alguns aspectos ruins da fama também durante todo o álbum. E a gente percebe como o Phineas e a Billie não estão aí pra fazer a mesma coisa e caminhar na zona de conforto que eles estão acostumados sempre. Eles vão sempre tentar inovar e trazer coisas diferentes porque o primeiro álbum dela foi muito popular, fez muito sucesso. Então seria fácil pra eles seguirem a mesma linha de raciocínio e lançarem o álbum com a mesma batida, com a mesma ideia, com o mesmo conceito. Mas eles não fizeram isso. É um álbum extremamente corajoso. Eles exploram novos estilos musicais sem perder a coesão do álbum, falam sobre assuntos muito importantes e com certeza inovam muito. E lançam músicas experimentais, afinal de ocultas, quem que imagina que Ré Perder Neva quando começa é a música que vai terminar. É muito louco, eles são realmente muito diferentes. E depois do sucesso que foi essa era, todo mundo imaginava que ela levaria diversas indicações ao Grammy, que foi o que aconteceu. Ela recebeu inclusive indicações pras grandes categorias da noite, como gravação, música e álbum do ano. Ela acabou não levando nenhum gramofone pra casa, mas a gente sabe que ela é muito mais do que isso. E ela ainda é tão jovem, ela ainda vai ganhar muito Grammy ainda pela frente. E a gente sabe também o quanto ela é uma artista incrível, totalmente fora da curva e um ser humano maravilhoso que ela é. E nenhum prêmio vai medir isso. É aquilo, gente. Ela é uma menina muito especial que já falou tanto e já compartilhou tanto das suas próprias lutas com as pessoas que a admiram, que acompanham o trabalho dela. Que eu acho que ela já fez muito mais pelos seus fandoms, porque as vezes artistas estão aí velhos de casa, sabe? É muito legal e especial poder acompanhar uma artista tão relevante e tão irreverente no cenário pop atual. Então a gente espera que a Billie tenha muito sucesso aqui pra frente e a gente não tá nem um pouco preocupada porque ela vai ter. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o lado da vida dela, que talvez muitos não comentem, um pouco mais sobre a carreira dela. Comenta aqui qual que é a sua música preferida da Billie. E é isso. Um beijo. Tchau.